Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, eu estarei preparando três massas amanteigadas na forma 15x10, na forma 20x10 e na forma 10x10, amores. Para a bolo de andar, está super estruturada, massa muito amanteigada, muito saborosa, está certo, amores? E eu espero que vocês gostem. Já deixe seu joinha. Caso você não for inscrito, já se inscreve no canal, está certo? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, está bom, amores? Comenta aqui embaixo também sugestões de vídeos, está certo? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Aqui eu tenho oito ovos inteiros, tá? Vou estar quebrando por vez, para não correr o risco de estar estragado, está certo? E sempre siga o passo a passo, tá, amores? Aqui também eu tenho 250g de açúcar refinado. Vamos estar misturando aos ovos, tá? Em sequência também vou estar adicionando duas colheres de sopa de margarina e 450ml de leite líquido. E também 530g de farinha de trigo, tá certo? Aqui agora vamos estar misturando, né? E vamos estar batendo por 5 minutinhos. Vou estar adicionando também uma colherzinha de chá de essência de baunilha, porém é opcional. E vamos estar batendo por mais 2 minutinhos. Aqui agora vamos estar adicionando duas colheres de sopa de emulsificante e vamos bater por mais 5 minutinhos. E para finalizar, uma colher e meia de fermento em pó. Vamos estar misturando com um fuê ou com uma colher de pau, bem devagar, tá certo, amores? E olha isso, que massa linda! Eu amo essa massa, é uma das minhas preferidas, amores. Aqui eu tenho uma forma de 15x10, forrei com papel manteiga, tá? E vou estar adicionando um pouco da nossa massa. E vou fazer isso com todas as formas, de 10x10. E 20x10 de altura também. Aqui agora eu vou só dando umas batidinhas, né? Para tirar o ar da nossa massa. E vamos só levando ao forno pré-aquecido a 180 graus. E vai ficar de 40 a 45 minutos, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. E aqui já está, amores, as nossas massas. Olha isso, que lindas! Cresceram bastante, tá? E agora aqui eu vou estar desenformando para estar fazendo algumas camadas, tá certo? Agora aqui, amores, eu vou estar fazendo alguns discos de massa, né? E olha como fica essa massa, amores. Bem firme, bem estruturada. Eu não canso de falar que é a minha massa preferida. É essa massa amanteigada. Olha isso! E o sabor fica incrível, amores. Essa de 10x10, vocês podem estar fazendo até 4 a 5 camadas, tá? Olha isso, que fofinha, amores. E olha que lindas! Bem bonita, né, amores? Renderam 3 camadas, né? Nas outras, de 20 e a de 15. E a de 10x10 rendeu apenas 4 discos de massa. Mas podem fazer massa também. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo!